Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Gomes, você está no cantinho de casa e hoje nós vamos aprender a como recuperar esse pezinho de pimenta aqui, ó. Ele está doente, está atacado aqui pelo ácaro branco, tá vendo essas folhas aqui, ó, e outras pragas também. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma poda nele aqui pra gente retirar esse excesso aqui, né, de pragas. Então primeiramente a gente vai tirar essas áreas aqui, ó, mais compridas, ok? Vou estar tirando algumas pimentas aqui de uma vez, através de uma poda um pouco mais drástica, né? Márcio, por que você vai recuperar esse pé de pimenta? Pois ele tem uma excelente genética. A genética é um item fundamental pra boa frutificação. Então depois aqui de aparar essas arestas maiores, a gente vai começar a fazer a limpeza, né? Então você pode fazer com as próprias mãos mesmo, tá? A gente vai retirar aqui as folhas. Pro vídeo não ficar muito demorado, eu vou cortar aqui e já volto aí com você retirando todas as folhas, tá? Então aqui basicamente a gente já retirou todas as folhas mais velhas, tá vendo? Ficando só, sobrando só as folhas mais novas. Então aqui eu retirei todas as folhas mais velhas. E aqui a praga que atacou a nossa planta. Por que que ela proliferou dessa forma aqui? Devido a deficiência de cálcio na planta, proteção das estruturas dela, e devido também a ausência de sol. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui a retirar também esses frutos secos, tá? Pois eles acabam atrapalhando, roubando muita energia da planta. E também são porta de entrada aí pra outras pragas. Então eu vou remover aqui todos os frutos que já estão secos, tá? Você pode utilizar uma tesoura, pode utilizar de repente uma faquinha, o que for mais fácil aí pra você. Eu vou retirando aqui e na sequência eu volto depois de retirar aqui todos os frutos. Então depois de remover todos os frutos secos, olha a quantidade de frutos secos. A gente deixou aqui apenas os frutos novos, né? Vermelhos ou verdes. E a gente tirou todas as folhas velhas que estavam aqui. Lembrando aqui, ó, que as estruturas delas estão enrugando até as pequenas folhas e as novas brotações. Então o que que a gente precisa fazer aqui agora? Nós vamos pegar aqui agora a nossa mudinha e nós vamos sacar ela aqui do vaso, tá? A gente vai soltar aqui, ó, bem aqui as raízes, ok? Lembrando que você tem que tomar cuidado pra você não fazer com força. É só você soltar devagar mesmo. Dessa forma aqui que eu estou mostrando aqui pra você, tá? Então tem muitas raízes, tá vendo? Ela tá muito bem desenvolvida. E você vai se surpreender com a transformação que a gente vai promover nessa planta aqui e você pode fazer em casa também. Portanto aí, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho pra não perder nenhuma dica. Perfeito. Aqui a gente acabou de soltar as raízes. Então aqui agora a gente vai precisar de um recipiente com água. Pode ser um recipiente maior, dependendo do tamanho da sua planta. E nós vamos precisar também de quatro dentes de alho. Você precisa picar o alho de forma que ele fique dessa forma aqui que eu estou mostrando pra você, tá? Então a gente vai adicionar aqui o alho aqui na água. Vai mexer aqui um pouquinho, tá? Assim já tá bom. E nós vamos precisar aqui agora de vinagre, ok? Então nós vamos adicionar aqui na solução Uma colher generosa de vinagre. Eu estou utilizando esse vinagre aqui, mas você pode utilizar o vinagre que você tiver aí na sua casa. Então a gente vai misturar mais um pouquinho. Mas Márcio, o que tem a ver o alho e o vinagre aqui nessa solução? O alho ele vai ter um enxofre aí, tem ação fungicida, bactericida. E o vinagre também tem ação fungicida e bactericida. E agora a gente vai colocar o nosso último ingrediente. Nós vamos adicionar também aqui, ó, detergente neutro, tá? Então nós vamos ter que adicionar aqui, ó, duas colheres de detergente neutro. Uma, duas colheres de detergente neutro. A solução vai ficar dessa forma aqui, ok? E a gente já pode mergulhar aqui a copa da nossa planta. Lembrando que você pode utilizar um recipiente maior se você tiver também, tá? Aqui, ó, eu venho mergulhar completamente a copa da minha planta aqui, ó. E eu vou deixar em infusão. O ideal é que você umedeça também essas partes aqui, ó. Mas a solução não pode ter contato com as raízes, tá vendo? Não pode ter contato com as raízes. E ela vai ficar assim, ó. Dessa maneira que eu estou mostrando aqui pra você. Eu vou até completar, na verdade, aqui, ó, com mais um pouquinho de água, tá? Até chegar aqui na borda. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Vê se eu consigo mostrar pra vocês em detalhes aí, ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Perfeito. Eu vou deixar aqui na solução de molho por aproximadamente 30 minutos. E volto na sequência. Então, passados aí 30 minutos, a gente já vai poder retirar aqui da solução, tá? Pode retirar com cuidado. Só espremer um pouquinho a base aqui, ó. Pra você não danificar a sua planta, tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que tirar essa solução aqui das estruturas da nossa planta. Você pode pegar aí um regador, ou então uma torneira mesmo. E você enxaguar. Pois o detergente aqui, ele vai ajudar a desidratar o corpo dessas pragas, né? De corpo mole. Que possivelmente tenham atacado aqui a nossa plantinha. Então, você pode enxaguar muito bem, tá? Perfeito. Então, aqui agora a gente vai precisar de outro recipiente com água. Tem que ser um recipiente bem grande mesmo. E nós vamos utilizar aqui, ó, canela em pó, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, apenas uma colher de canela em pó, tá? Aqui deve ter mais ou menos uns 5 litros de água. Que agora a gente vai misturar bem aqui, ó, a canela em pó na água. A canela em pó vai ter um papel fundamental nesse procedimento aqui. Pois ela vai ter um papel selante. Ela vai selar e vai ajudar a cicatrizar todos os cortes. Além disso, a canela em pó, ela ajuda a afastar e eliminar diversos tipos de pragas das nossas plantas. Então, a gente aqui, ó, aqui não tem problema molhar a raiz não, tá? Então, você pode deixar molhar a raiz aqui um pouquinho aqui, ó. Não vai causar nenhum tipo de mal aí pra sua planta. Nós vamos deixar ela aqui de molho aqui, ó, nessa solução por aproximadamente uns 10 minutinhos. Depois de 10 minutinhos, a gente já pode retirar aí a plantinha daqui e você não precisa enxaguar não, tá? Na verdade, eu vou até reservar essa água aqui, ó, pra gente poder reutilizar daqui a pouco. Então, nossa mudinha vai ficar assim. E aqui agora a gente vai pegar o substrato aí pra gente poder replantar a nossa muda. Você pode utilizar aí o substrato da sua preferência, tá? Beleza. Que agora, ó, já vou começar a acomodar as raízes, ok? E vou colocando o substrato bem de leve, bem soltinho. Se você colocar o substrato bem sequinho, igual eu tô mostrando aqui pra vocês, é melhor ainda, tá? Ó, perfeito. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa água aqui, ó, a canela, ela é um excelente adubo também. E a gente já vai reutilizar aqui, ó, umedecendo o substrato, tá? Então aqui como o substrato tá bem seco, ele vai demorar um pouquinho pra drenar. E a gente vai completando aqui. Essa altura aqui de solo já está ok. Aqui agora eu vou só completar aqui pra umedecer 100% o substrato. E vai ficar assim. Agora, na sequência, eu vou voltar daqui a 30 dias e vou mostrar pra você como que vai ser a recuperação dela. Então, bora lá! Olha que fantástico o resultado depois de 30 dias. Maravilhoso! Animou a fazer com a sua plantinha aí também? E se você está aqui comigo até agora, diga aqui pra mim nos comentários. Eu quero. Pra me saber que você gostou dessa dica aqui. E eu faço outros vídeos parecidos como esse aqui pra você. Não se esqueça de comentar o que você achou. Compartilha com todos os seus amigos. E se inscreve aqui no canal. Então, aquele abraço aí pra você. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!